Olá galera, tudo bom? Professor Igor na área aqui hoje, já né, pra vocês que estão aí com o ABC, vão falar Nossa, tá no livro errado, professor! Não, não tô no livro errado, falou? É que os slides do ABC, né, do book verde aí, do book 4, o capítulo 5, eles não estão tão esmiuçados quanto eu gostaria. E no novo curso, né, pra quem tá fazendo o ABC, quem tá fazendo o Get Ready, sorry, diferente do ABC, vocês vão ver que tem um pouco mais de capítulo, né, até o capítulo 10. O que importa é que eles são iguais, tá bom? Iguais, eles vão falar sobre o passado, a gente vai ter um repeteco, uma revisão sobre o passado, de um jeitinho um pouco diferente. E vamos usar palavras, né, como utilizar algumas palavras em específico na hora da gente se comunicar em inglês, ok? Então, if you are here being Get Ready to Unity 10 or being You Know, chapter 5, we are in the same page, né, independente se você tá aqui no capítulo 10 do Get Ready 2 ou no capítulo 5 do You Know, vocês estão na mesma matéria, beleza? Sem problemas? Certo? Vamos começar, então, lembrando, o que tem, o conteúdo escrito é o mesmo, o programático é o mesmo, não tem distinção, mas a forma com a qual é apresentado aqui nos meus slides tá um pouquinho melhor no Get Ready, foi por isso que eu escolhi ele, tá bom? Beleza? Vamos começar, então, com o Past Tense of Irregular Verbs, né, o passado dos verbos irregulares. O que é isso? Os verbos irregulares, galera, pra quem não lembra, são aqueles verbos que a gente tem que olhar na tabela em específico e não na terceira coluna, e sim na segunda, na segunda coluna de verbos irregulares, tá bom? Vocês estudaram no primeiro momento que havia uma certa necessidade de usar tempo pra definir qual passado, de qual passado você tava falando. Não é que isso esteja errado, isso tá muito certo, mas tem uma forma que me permite não usar o tempo. E essa forma é quando eu dou um tema, ou uma temática, pro que eu vou falar. No caso, eu me lembro do meu primeiro emprego. I remember my first job. Olha só, eu tô falando no presente. I remember my first job. Eu lembro hoje do meu primeiro emprego, que já foi, lá no passado. Tendo isso em vista, né, no diálogo, você sabe que eu vou ter que me referir a todas as minhas ações no passado, ok? Dá uma olhada aqui no nosso texto, né? Tá a Nathalie conversando com a mãe dela, a Mrs. Greeny, beleza? E ela vai falar assim, olha, na primeira linha. Mom, I went to the mall yesterday and guess who I met. Her. Olha só. Mãe, eu fui ao shopping ontem. Beleza, ela já especificou. Eu fui ao shopping ontem. Adivinha quem eu encontrei? Encontrei quando? Ontem no shopping, né? Ó, o Matt, ele tá sozinho, não tem uma palavra, um indicador de tempo ali. A frase em si já indica isso, ok? A mãe pergunta who? Quem? Your friend Carla, I saw her with a man. Maybe he is her new boyfriend. Olha lá. Sua amiga Carla, I saw her with a man. Eu a vi com um cara, com um homem. Peraí, quando isso? Lembra? Ontem no shopping. Eu dei lá no passado do texto, né? Eu já falei lá no começo do texto quando foi. Eu não vou ficar fazendo toda hora, relembrando aquele período, tá bom? Maybe he is her, né? Talvez, ou maybe, que é importante que a gente vai falar. Ele é o novo namorado dela. Né? É, logicamente. Eu vou querer que vocês leiam isso no texto, esse texto. Eu quero que vocês leiam, tá? Tem nos livros de vocês. É a primeira parte da unidade, tá bom? Não tem muita diferença. É só uma ou outra forma de escrever. Mas o que tá em diferente aqui, que tá em vermelhinho, é igual nos dois livros, tá bom? O que me interessa é isso aqui, ó. Past tense irregular verbs. Na afirmativa, eu falo o quê? I bought a new car last week. Bought? Nossa, que palavra horrível é essa? Calma. É o passado de buy. Né? I buy, eu compro. I bought, eu comprei. I have bought, eu tenho comprado. A gente já viu o presente perfeito. E sabe que, né? Pra fazer a terceira coluna de verbos irregulares, a gente precisa do have. A segunda coluna, que é a qual a gente tá estudando agora, não tem isso. A ação por si só, o verbo por si só, faz isso sozinho. Eu não tenho haven't aqui, eu volto a usar o auxiliar did. Na negativa, did not, ou se você preferir, didn't. I didn't bought, não, I didn't buy. Diferente do presente perfeito. Vamos lembrar aqui e fazer um paralelo. O presente perfeito, o have, ele faz a afirmação, a negação e a pergunta, e a ação fica na terceira forma. Né? No simple past, no passado simples que a gente tá estudando, os irregulares, eles não ficam na forma da tabela. Eles voltam pra forma original, que é a primeira coluna. O did, ele é responsável pelo tempo, então eu não mudo a ação. I bought, I didn't buy, ok? I didn't buy. A ação bought volta a ser buy, que é a forma do presente. Nas perguntas, a mesma coisa vai acontecer. Did you buy a new car last week? Yes, I did. No, I didn't. Ou, no, I did not. Como tá aqui, né? Eu pus as duas formas pra vocês não se esquecerem. Tá bom? Tudo que tem na pergunta, tem na resposta. O primeiro que entra é o último que sai quando a pergunta começa pelo auxiliar ou pelo verbo to be, ou por qualquer coisa aí que serve pra responder de sim e não. Beleza? Não esqueçam isso, é importantíssimo. Outra coisa, e se fosse uma pergunta pessoal, professor? Olha aí, ó. What did you buy? O que você comprou na semana passada? What did you buy last week? Resposta, I bought a new car. I bought a new car. Teacher, por que tem did na pergunta? Cadê o did da resposta? Não, lembra? Vamos lá, com calma. O que tem na pergunta, tem na resposta. O primeiro que entra é o último que sai. Não exclusivamente. É a ideia. Tá? O did tá aí pra mostrar a ideia de passado simples. A minha resposta não é sim e não. É uma afirmativa, e a afirmativa não usa auxiliar, e sim o verbo ou a ação, se você preferir, no passado, na segunda forma da tabela. Ok? Beleza? Não é difícil, mas é aí que entra o seu workbook. Tem muita coisa pra ser feita pra você treinar isso, tá bom? Beleza? Então, treina mesmo, usa mesmo, manda suas dúvidas via WhatsApp, dá aquela checada no Instagram da escola, dá uma checada no canal, aqui no meu canal. Tem explicações sobre passado regular, re-regular, tá? Onde eu abordo também o auxiliar Didi. Tem presente perfeito pra você relembrar também a forma dele, de usar a terceira coluna da tabela, pra você fazer paralelo aqui, com o passado irregular, tá bom? Mudando um pouquinho de assunto, aqui nós temos, agora, funcionalidades. O que são funcionalidades, galera? São duas palavras em inglês que, quando traduzidas pro português, têm o mesmo significado, mas são usadas em situações diferentes. Ok? Beleza? As duas primeiras palavras que a gente vai falar é o like e o s. Ok? O like, ele expressa uma similaridade, uma particularidade que seja igual. Por exemplo, uma música, I will wait you like a stone. Eu vou te esperar como uma pedra, né? Ou seja, eu vou ficar paradinho lá, como uma pedra, esperando, né? E o as é usado pra em função de. Por isso que ele é usado no comparativo, né? Se você não lembra, dá aquela fuçada no canal, tem a aula de comparativos aqui também, né? O Wesley tem a função, é, em função de. Ou seja, é usado no comparativo. Olha aqui, ó. Anne is like me. Always very puntual. A Anna é como eu, sempre muito pontual. Olha lá. Como eu quero mostrar similaridade de pontualidade, eu uso like. Agora, eu quero falar que nós fazemos como eles, tá bom? Nós fizemos, né? We did it. Nós fizemos isso. As they did. Nós fizemos isso do mesmo jeito ou em função igual a que eles fizeram. Ok? Tá? Today is not like yesterday. Hoje não é como ontem. Olha lá. Eu tô mostrando que não são iguais. Não tem similaridade. Ok? Eu quero mostrar uma habilidade, geralmente. O as, ó. She can't sing as I do. She can't sing as I do. Ela não sabe, ela não consegue, ou ela não canta como eu canto. Da forma, da maneira, da função na qual eu canto. Porque eu tô comparando a minha forma de cantar com a dela. Ainda falando em comparação, ó. Last year, I worked as a secretary. Ano passado, eu trabalhei como secretário. Ou seja, eu comparei o meu trabalho com o do secretário. Simples. Né? Eu era, né? I was a secretary indeed. Eu realmente era um secretário. Eu fazia todas as funcionalidades, eu exercia as funcionalidades de um secretário. Quando eu pego essa frase e uso like, Last year, I worked like a secretary. Né? Eu trabalhei de uma maneira parecida com um secretário, mas não um secretário de verdade. Geralmente, né? Os Beatles apresentam isso. I work like a dog. Na Europa, eu trabalhei como um cão. Aqui a gente fala como um cavalo. I work like a horse. Lá, eles usam dog. Pra mostrar a similaridade. Eu trabalhei tanto quanto um cavalo, quanto um cachorro na Europa. Beleza? Lembrando, então, pra finalizar, o like ele expressa similaridade. Ou seja, aparência. E o S, ele tá mostrando uma comparação. Ok? Certo? Qualquer dúvida, estamos aí. Duas outras expressões muito importantes, tá? Vamos lá. What else? E what more? What else? E what more? What else? A gente usa pra pedir uma informação sobre o mesmo tema. I went to the beach last week. Eu fui pra praia semana passada. Hum, nice. What else? O que mais você fez além de ir pra praia? Quais são os tópicos sobre a viagem? Oh, I went... I also went to the museum, the marine museum. Eu também fui ao museu marine, no ar de santo, museu de santo. Pronto. Já que eu tava na praia, eu fui fazer isso. Só que se eu usasse a expressão, what more, what more, eu quero o que mais, né? Eu quero saber o que mais de informação que você não enviou, relacionado à primeira ideia. I went to the beach last week. Eu fui pra praia semana passada. Hum, what more? O que mais? Oh, when I get there, I drunk, I stayed under the sun, I swum in the ocean. Ó, eu não dei essas informações, mas é específico sobre pessoas que vão à praia. Que é ficar na areia, tomar um sol, beber, nadar no mar, no caso no oceano, nadar no oceano. Beleza? Essa é a ideia. What more? Eu pego aquele assunto em específico e quero saber coisas derivadas dele. What else? Eu tenho aquele assunto e eu quero ver o que pode acontecer, o que pode variar ao redor dele. Beleza? Aí nós temos mais duas formas, duas palavras importantíssimas, que é o maybe e o perhaps. Maybe e perhaps. Ok? Maybe e perhaps ambos significam que, talvez. A diferença é que o maybe, ele é um informal. Tá? Ele pode ser usado no começo e no final de qualquer frase. Não pode ser usado no meio, mas no começo e no fim. Maybe you can do it. You can do it. Vírgula. Maybe. Talvez você possa fazer isso. Você pode fazer isso. Talvez. Tá? Talvez sim, talvez não. Maybe yes, maybe not. Dica que eu vou dar. Ele é usado em larguíssima escala. Tá? Esse papo de formalidade e informalidade. Só é aplicado ao perhaps. Mas ele é muito usado na Europa. Tá? Perhaps é usado na Europa. Ou maybe. Canadá, Estados Unidos, África do Sul, Austrália. Esse cara tá a todos os lados. Professor, tem uma entrevista. Qual desses dois eu uso na entrevista do emprego? Perhaps. Pra mostrar que você sabe a diferença da formalidade. E sabe o uso dele. Que é no começo, meio e fim. Ou perhaps. Você pode usar ele em qualquer parte da frase. No começo, antes da pessoa. Perhaps you can do it. Perhaps you can do it. Talvez você consiga fazer isso. You can perhaps do it. Você pode talvez fazer isso. Tá? Esse é o mais bonito de todos. You can do it perhaps. Você pode fazer isso. Talvez. Mas eu tô sendo educado. Eu tô mostrando polidez. Tá bom? Beleza? Não é um negócio difícil. É prático. E adivinha quando tem prática? What else? What more? Maybe. Perhaps. Tô falando do seu workbook. Workbook. Ok? Pra galera que tem o ABC. Não só o workbook. Mas o grammar book. Também vai ter isso aqui. Entendo. Tá bom? Eu vou tentar adicionar pra vocês. Vou pedir a gentileza pra vocês. De que vocês peçam ao seu professor um texto pra verificar. Pra ver isso aí. E tirem as suas dúvidas via WhatsApp. Não esqueçam de assinar a chamada online. Que é via WhatsApp. Tá bom? Pra que a gente continue mantendo vocês em ordem. Saber quem perdeu o que e como repor essas aulas depois. Beleza? Vejo vocês na semana que vem com o final da matéria. Só que aí nos slides do ABC. Que é onde vamos treinar os exercícios e as revisões. Ok? Tchau, tchau.